É a música e um dia na Câmara dos Vereadores Então, uma ideia assim de Câmara Cultural Programa de televisão Tem Bom Dia Brasil, tem Bom Dia São Paulo, tem Bom Dia Estrela Mas é o programa de televisão chamado Bom Dia Birigui E Birigui, essa turma precisa de um senador, dois deputados federal e dois deputados estaduais A região que tiver isso, desenvolve mais A região que conseguir isso, desenvolve mais Se você tem sh regard, você tem que ter umaAntonção Se você tem que ter umaAntonção Se você tem que ter umaAntonção, você PM Oporta Amém. 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 Amém.